Pode um prato de massa ser mais do que um prato de massa? Pode um fio de esparguete ligar pessoas como liga sabores? Pode uma lasanha consertar um coração partido? Pode um macarrão acender a imaginação? Pode o banal ser fora do normal? Pode uma miada desenrolar sem gargalhadas? Pode milanesa ser mais do que massa? Milanesa. Alimenta a imaginação.